A Força Aérea Brasileira formou mais uma equipe de condutores e cães farejadores que vão atuar na detecção de entorpecentes, munição e armamento. Os cães que pertencem ao BINFAI de Brasília foram treinados desde filhotes e agora estão aptos a apoiar, junto com seus condutores, missões reais de combate ao tráfico de drogas e segurança. O Wolverine é um veterano aí no Canil, tem um trabalho por excelência, já fez muitas apreensões. Então eu estou tendo a sorte de poder trabalhar com ele, porque na verdade eu estou aprendendo com ele e não ele comigo, companheiro mesmo, para todas as horas. Pitbull muito invocado! Pitbull muito invocado! Soltaram Pitbull, Pitbull pegou geral! Soltaram Pitbull, Pitbull pegou geral! Música 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 Obrigado.